Música Então, hoje, nós exploramos como trazemos o nosso mundo interno para o planeta. Fantástico esse primeiro contato, esse mergulho no desconforto, no desconhecido, mas com as suas inúmeras possibilidades de soluções, de experimentos, onde o certo e o errado não estão. Se pode muita coisa. Essas possibilidades são fantásticas, são excitantes, são instigantes, alimentam a nossa criatividade. Muito bom esse início. Música